Bom galera, hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados, pois não se trata de uma gameplay, e sim de um unboxing, um review desse presentão que eu recebi direto da galera da Conf. Eu tô falando da cadeira Gamer Experience Elite Wolf. E nesse vídeo, como vocês estão vendo aí, tá rolando um unboxing e também um pouco do processo da montagem da cadeira, que é bem simples e bem rápido de montar. E eu também vou fazer uma breve review do que eu achei dela, afinal de contas já faz alguns dias que eu tô com ela aqui, e meu parceiro, eu curti pra caramba. Ah, e se você ficar interessado, obviamente tem cupom de desconto aqui do canal. Usando o Blake15 lá no site da Conf, você vai tá ganhando um desconto na compra da sua cadeira também. Inclusive, tanto o cupom quanto o link do site vão tá fixado no primeiro comentário aqui embaixo e também na descrição do vídeo. Tchau. 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 Bom, finalizado aí o processo da montagem da cadeira. Como vocês estão vendo, ela já tá prontinha aqui no setup. Inclusive, já faz alguns dias que eu tô utilizando, até mesmo pra poder trazer uma review e ir falando do que eu achei dessa belezura aí. Bom, primeiramente o material dela é bem resistente, eu curti pra caramba. É uma cadeira bem robusta, uma cadeira bem confortável e que vale o preço. Outro detalhe interessante que eu quero ressaltar são as duas almofadinhas, tanto a de pescoço quanto a que vai nas costas. Elas são bem macias, cara. Diferente de outras aí que são duras e acabam se tornando desconfortável, tanto a que vai no pescoço quanto a que vai nas costas é bem confortável e se ajusta muito bem quando você senta na cadeira. Outro ponto positivo é a largura do descanso de braço. Ele é bem amplo, tu consegue descansar legal o teu braço em cima dele, sem se preocupar que o braço tá caindo pra um lado ou tá caindo pro outro. Dependendo do descanso, às vezes até acaba machucando por ele ser muito fino, acaba machucando o braço. Ah, e claro, a gente também pode tanto levantar quanto abaixar aqui e deixar na altura que você quiser e fique mais confortável. Ela também conta com uma pequena alavanca ali que você pode regular pra deitar o encosto da cadeira ou levantar. Eu prefiro deixar quase que reto, fica mais confortável assim pra mim. Outra parte legal também a ser ressaltado é essa parte onde vai as rodinhas, a base da cadeira. Ela é feita de metal, ela é bem forte, eu curti pra caramba. E as rodinhas também, todas elas têm a sua trava individual, como vocês podem ver aqui. Nesse caso, a cadeira tá travada, ela quase não se mexe quando eu tô puxando ela. Bom, se tu ficou interessado e quiser adquirir uma também, tem cupom de desconto, tá? Blake15 e o link vai tá no primeiro comentário fixado e também no topo da descrição. Passa lá pra conhecer essa belezura mais de perto.